Olá, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no canal de variedades Adener Maia. Para você que acabou de chegar agora, não se esqueça de se inscrever em meu canal, ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Ah, e tem uma super novidade para você, sabe qual que é? Agora você pode ser assinante do meu canal para receber conteúdos exclusivos. É isso mesmo! Ao lado do botão inscreva-se, tem seja membro. Você vai clicar aí e você vai ficar por dentro de tudo. E com novidades, com entrevistas, com lives exclusivas para você, inclusive sobre vendas e vários outros assuntos só para você. Então, está esperando o quê? Seja membro do meu canal e venha curtir as novidades!